Pessoal, então tá aí os ingredientes da nossa Cuiabana. Receita original, pessoal, eles colocam só queijo coalho. Eu particularmente gosto, de meio a meio, tá? Então pra um quilo aí, 200, 250 gramas de queijo coalho e uns 250 gramas também de mussarela. E por esse motivo, inclusive, é que eu vou utilizar a tripa bovina, que ela é de uma bitola maior e ela é mais resistente, então ela não vai estourar na churrasqueira. Outra questão, da outra vez que eu fiz a Cuiabana de picanha, eu morri ela no disco bem grosso, ela ficou até bem espedaçada, mas dessa vez eu vou testar a receita original dos tropeiros, e de outras linguiças também de tropeiro aí, que o pessoal pica ela bem pequenininha, tá vendo? Um pedacinho bem pequenininho. Aqui eu ainda vou adicionar um pouco de gordura da ponta de peito, que é uma gordura bem saborosa, de carne bovina, né? Então eu calculando que mais ou menos aqui nessa picanha de 1,100 kg, tinha por volta aí de umas 80 a 100 gramas aí de gordura, eu vou adicionar mais umas 100, 150 gramas de gordura pra ela ficar bem suculenta na hora que assar, tá bom? Aí aqui vai cheiro verde depois, vai leite, pimenta dedo de moça, uma pimenta, essa aqui tá uma pimenta pequena, então eu vou colocar por quilo aí por volta de 1,5 a 2, bem, colocar alho fresco também espremido, depois na massa, o sal, como eu vou colocar um pouquinho de sal de cura, por volta aí de 2 gramas, 2,5 gramas, então eu vou colocar umas 15 gramas aí de sal fino, tudo bem? Depois eu vou colocar certinho aí toda a receita, todas as medidas aí, seja da pimenta do reino, do sal fino, do sal de cura, do queijo, tudo bem? E cheiro verde tem mais ou menos aí uma receita também, uma quantidade, mas é algo que vai depois na massa meio que a gosto mesmo aí de cada um, né? Assim como o alho fresco também, beleza? Aí depois nós vamos ensacar ela pra mostrar a embutidora nova que a gente recebeu aí pra ver como que fica, inclusive pra testar a passagem da massa com uma carne picada, uma carne maior, né? Porque a massa moída aí, principalmente de carne de porco, vai passar bem. Agora eu quero ver esse tipo de linguiça aqui, que inclusive é a que eu mais vou fazer, né? Com carne picada. Outra coisa também pra quem, ai, nossa, você vai picar uma picanha? Compra uma picanha mais barata, né? De 1 kg, 1,2 kg aí. E relembrando que os tropeiros, gente, eles usavam só carne de primeira, tá? Essa coisa de que linguiça tem que ser só com carne de segunda, isso e aquilo, não. Então você tem muita linguiça aí que é feita, não só artesanal, algumas até em larga escala aí que o pessoal usa, sim, contra filé, alcatra, fraldinha, picanha, tudo bem? Óbvio que você não vai colocar uma picanha aqui de 50 reais o quilo. Tem muita picanha de 25, 30 reais aí com 1 kg, 1,2 kg aí, que você compra picanha mesmo, né? Que dá pra fazer uma linguiça bem legal.